Olá senhoras e senhores, beleza? Vamos trazer aqui um pouquinho do André Reni falando aí sobre o jogo de... Na real ele tá falando do modo geral, né? Falando sobre o jogo de quarto e falando sobre esse momento aí do brasileiro, né? Se a gente pode dizer assim, que realmente era um campeonato que parecia estar ali, né? Já caminhando pro fim. Até falei aqui no outro vídeo que a gente já tava meio que aquela sensação de 2024. Ah, vamos ver o que vai ter de reforço e tudo mais. E por fim a gente voltou a pensar em campeonato brasileiro. Voltamos mesmo, né? Não dá pra fingir que que não. Beleza? Vamos ver o que o André Reni falou aí sobre Palmeiras e Botafogo, esse momento aí. E aí, já deixa sua inscrição, seu like, seu comentário. Eu não vou ver o vídeo inteiro, então eu vou deixar aqui um trecho que eu achei em português. Depois eu deixo o link pra vocês se inscreverem lá no canal da TNT também, beleza? Bora aí pro vídeo do André Reni então. O que mais que tivemos de resultado? Palmeiras 1, Bahia 0. Esse jogo foi aqui no Allianz Parque. Aqui porque eu tô aqui do lado, tá? O Palmeiras, cara. É muito curioso. Eu vivo falando aqui pra vocês que existe, cara. Quando tem negócio de mídia, de repercussão e tal, eu sempre falei aqui pra vocês. Ó, o Red Bull Bragantino tá mais perto do Botafogo. Mas vão falar do Flamengo chegando. Vão falar do medo que o Botafogo tá do Flamengo. Vão falar que o Tite chegou e agora é outro. Pô, o Tite, velho, os caras fizeram análise aí em portais sérios. Nossa, o Tite cumprimentou as pessoas no Flamengo. Assim, a gente sabe, cara. Repercute mesmo. Repercute da audiência, da like. Agora mesmo eu vi um portal aí, Túlio. Não sei se você chegou a ver. Eu vi um portal fazendo uma enquete. O Flamengo ainda pode chegar? Pô, tem três na frente do Flamengo? Pra chegar ainda? Tudo bem que ele tem um jogo a menos, mas o Bragantino também tem. Ok, normal, porque repercute. A gente sabe que gera likes e cliques e tudo aquilo. Mas hoje, Túlio, é o Palmeiras o time a ser batido. Que o Botafogo aí tem que olhar. Porque o Palmeiras vinha de quatro derrotas seguidas e já são três vitórias seguidas. E a gente sabe que o Palmeiras é um time encardido, velho. Olha lá, ó. Olha o Brasileirão do Palmeiras. E o próximo jogo? Botafogo e Palmeiras. E o Botafogo, Túlio? O Brasileirão, que tinha uma... Ainda tem, mas uma baita campanha em casa. Recentemente teve o jogo lá contra o Goiás. Teve esse jogo agora com... Cuiabá. Com o Cuiabá ontem. Eu tava tentando lembrar porque teve outro. A derrota do Botafogo com o Flamengo é em casa também, né? Sim. Então, cara... Eu acho que nesse momento, o time que o Botafogo tem que prestar atenção... Na verdade, o Botafogo tem que prestar atenção nele. Né? O Botafogo tem que melhorar o desempenho dele. No retorno, o Botafogo, tudo bem que ele tem um jogo a menos que... Que complicou, inclusive, né? Esse jogo a menos é... Ele... Ele ficou mais difícil do que poderia ser, né? Pois é. Aquele negócio que a gente falava. Se esse jogo a mais, ele vira o jogo do bônus, ok. Mas se ele vira o jogo da obrigação... E tem o ponto do... O vice do Fortaleza faz esse jogo que o Botafogo tem pra fazer virar mais... Ficar mais difícil, né? Porque o Fortaleza agora precisa somar ponto se quiser jogar a Libertadores, né? Então, o vice da Sul-Americana foi uma péssima notícia pro Botafogo. A verdade é essa. O Botafogo tem um jogo a menos que boa parte do campeonato, tá? Mas o Botafogo tem só a 15ª campanha do retorno. O Botafogo tem menos pontos conquistados nesse segundo turno do que o Corinthians. Do que o Cruzeiro. Que fazem campanha... Campanhas, sabe, dignas de rebaixamento. Que se vão cair ou não, não sei. Acho que o... Voltou todo mundo a correr risco, tá? Quem achava que tinha escapado aí e tal... É... Eu acho que o campeonato ali, ó... É... Do décimo pra baixo... E eu acho que ainda corre risco, cara. Do décimo pra baixo, todo mundo aí tá correndo risco. Claro que pro Cuiabá cair é muito mais difícil, não só pela pontuação. É porque tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 times tem que passar o Cuiabá. Pro São Paulo também, porque 6 times tem que passar o São Paulo. Então, evidente que pra esses times tá um pouco mais confortável. Mas tá todo mundo correndo risco. Cruzeiro e Corinthians, inclusive. Mas, André, você falava aí da questão de Botafogo e Palmeiras. O torcedor do Palmeiras, ele deve tá, assim, maluco, pensando no quão trágica foi essa sequência aqui, né? Porque, cara... É porque aqui, nessa época aqui, o Palmeiras não tava nem imaginando mais que seria possível brigar pelo título. E aí, a lamentação nem foi, assim, tão gigante, assim, por essa sequência horrível. Só que agora, que deu uma encostadinha, que o Botafogo deu uma tropeçada aqui e ali, e tem esse confronto direto, deve ser doloroso olhar pra essas quatro derrotas, sabe? Porque o Palmeiras poderia tá muito perto do Botafogo. Agora, vai ser uma final, um jogo que a gente vai falar mais na quarta-feira, né, André? Que o torcedor do Botafogo, que estava tranquilo, não deve estar mais. Eu acho que o Botafogo ainda será campeão, André. Mas a coisa pode ficar muito feia, dependendo do que acontecer nesse confronto direto. Eu acho que sim, acho que, cara, eu falei isso desde a eliminação na Sul-Americana. A partir de agora, cada jogo do Brasileirão vai ser uma pressão no Botafogo, cara. Porque vai todo mundo ficar olhando pro líder e falar, o líder vai tropeçar, o líder vai tropeçar. E teve aquele momento, e teve, assim, eu acho que o Botafogo ainda tem, claro. Bastante chance, depois a gente vai ver aí durante a semana, chances atualizadas e tal. Mas o Botafogo, e curiosamente, Túlio, só pra gente encerrar e seguir, porque tem um monte de coisa pra falar. O Palmeiras, a sequência de quatro derrotas do Palmeiras, ela é uma sequência das mais interessantes. Porque ela é Grêmio, normal, perder do Grêmio lá. Red Bull, Bragantino, normal, perder do Red Bull, Bragantino lá. Aí tem um clássico contra o Santos, que no momento, é o jogo que desvirtua. É o jogo que desvirtua. E uma derrota pra um Atlético Mineiro em casa, que é um dos times com melhor campanha no segundo turno. Ela também desvirtua um pouco. Mas essa mesma sequência no primeiro turno, pega aqueles três empates seguidos lá, Túlio. Rodada 6, 7, 8. É essa sequência aí. Começa antes, começa no jogo que ele ganha do Grêmio. Aí ele empata com o Red Bull, Bragantino, empata com o Santos e empata com o Atlético Mineiro. É uma sequência ali que o Palmeiras teve um pouquinho de dificuldade nos dois turnos. Num outro ele teve muita dificuldade. Mas no primeiro já tinha tido ali uma dificuldade. Então, cara, não tem jogo fácil no Brasileirão. Não tem. E esse jogo de quarta-feira, 9 e meia, Botafogo e Palmeiras vai ser um rapaz. O Pedro Certezas que não me ouça. O torcedor do Botafogo que não me ouça. Eu tenho visto vários torcedores do Botafogo falando. Nós estamos tranquilos. O quê? Estamos tranquilos. Eu sei que no fundo não estão tranquilos. E é normal, tá? Normal. Normal, cara. Porque o Botafogo fez um primeiro turno histórico. E, cara, aí no segundo está tendo dificuldades. Ainda bem que tem essa gordura, né? Para o torcedor do Botafogo. Aconteceu isso com o Corinthians naquele ano do... Não vai dar! Não vai dar! Aconteceu também. É, né? Não vai dar exatamente porque o Corinthians estava muito ponto à frente. E depois acabou, né? Dando chance para o Palmeiras aí. Curiosamente, o mesmo time, né? Chegando aí de novo. O Palmeiras tem muita chegada no Brasileiro. Na Libertadores a gente cresceu muito nos últimos anos. Mas o Palmeiras é o time com mais vitórias da história do Campeonato Brasileiro. É o maior campeão do Campeonato Brasileiro. Vai ter rival falando de facts. Para vocês terem uma noção, até os que os caras não contam aí. Que não importa, né? Que importa é a CBF. Mas até dentro do que os caras não contam, a gente tem mais, né? Acho que tem sete aí igual o Corinthians e já tem mais que o São Paulo. Isso na conta deles que não tem a menor importância. A gente está muito perto aí nos próximos anos de passar... De chegar, por exemplo, dez títulos. Até sem esse lance que eles chamam de facts. Agora, se você colocar os títulos que foram unificados. E que o que importa é de fato a contagem da CBF. Aí esquece. Não dá. Especialmente para rivais locais aqui. E o Palmeiras tem muita chegada no Brasileiro. Muita chegada. Por isso que é um time que quando começa a chegar perto. Todo mundo fica realmente prestando atenção. Pode ser que quarta-feira tudo mude. E o Botafogo ganhe e volte ao normal. Mas se a gente ganhar vai colocar um... Igual o Veloso falou. Botafogo no Campeonato. Beleza? Comenta aí. Se inscreve no canal. Link do vídeo completo. Tem mais alguns minutolas aí para vocês tirem na descrição. Beleza? Tamo junto.